Barba Negra está se encaminhando para ser o próximo grande adversário de Luffy em One Piece. Desde o fim de um ano, Tich protagonizou diversos eventos grandiosos que envolveram desde marinheiros e chichibukais até o próprio governo mundial através dos serafins. Até agora, ele estava fazendo seu movimento por debaixo dos panos, mas isso não é mais possível. Barba Negra e seu bando estão atacando em diversas frentes, e cada movimento está sendo calculado de modo a cercar os chapéus de palha e passar a frente na luta pelo One Piece. Mas antes de enfrentar Luffy, Tich está tendo que enfrentar um de seus maiores desafios até agora. Essa vai ser a oportunidade perfeita para o pirata usar todo o seu poder massivo, ou ele vai segurar o melhor para o final? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal Favorito da Shiro Oda. Meu nome é Samuel, e sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. E logo na história de capas nós temos Van Algor e Aokiji como destaque, e algemada logo abaixo deles temos o objetivo da invasão à Holy Cake, a Purin. E cara, antes de comentar sobre o que nós pensamos sobre essa capa, é a primeira vez que nós vemos o Aokiji efetivamente no bando do Barba Negra, pois até agora só ouvimos falar que ele tinha se juntado ao Yonkou. Isso nos faz questionar sobre quais são as reais intenções do ex-almirante, pois como sempre dizemos por aqui, não acreditamos nem um pouco que ele tenha se unido de verdade a Tich. E estamos só esperando por uma futura traição. Outro detalhe dessa capa é o estado físico dos piratas que invadiram Chocolate Town. Ambos parecem intactos, diferentemente de quando ocorre uma luta, que normalmente os personagens em One Piece ficam com bandagens e um aspecto de machucados, algo que não acontece aqui. Será que eles foram furtivos o suficiente para que não houvesse nenhum combate, ou o poder devastador de Aokiji neutralizou todas as defesas de Holy Cake com facilidade? Queríamos muito ver o que aconteceu lá, mas pelo jeito o Oda não vai nos mostrar, já que aparentemente essa história de capa chegou ao fim, pois finalmente as capas e a história linear do mangá chegaram no mesmo ponto, e suas repercussões vão impactar nos personagens principais a partir desse capítulo. Saindo da capa e entrando direto nesse capítulo, temos que elogiar mais uma vez o Oda aqui. Seus desenhos e traços estão cada vez melhores e o formato das páginas e o posicionamento dos quadros estão insanamente bons. Ver One Piece evoluindo mesmo após mais de 25 anos de publicação é incrível, e isso nos anima mais ainda a trazer conteúdo sobre essa obra e continuar acompanhando o mangá. Dito isso, que sequência de páginas da luta mais inesperada dos últimos anos na obra, meus caros. Barba Negra chega na Ilha dos Vencedores cavalgando sobre Stronger, como terminou o último capítulo, mas dessa vez vemos que ele está fazendo o mesmo movimento que Barba Branca fazia ao utilizar o seu poder. O bando de Titch é claramente mais forte que o de Lau, e sem dúvidas venceria em um confronto direto, mas Lau é o melhor estrategista em batalha. Antes que Titch pudesse chegar à Ilha, Lau dá ordem a todos os seus subordinados para se posicionarem em pontos estratégicos, e logo depois ataca Titch com Karun, Amputate, que pega o Yonkou totalmente de surpresa e corta Stronger ao meio. Titch diz que ninguém o falou que Lau havia despertado sua habilidade e faz sentido, pois a fruta foi despertada em um ano que é um país fechado. Quando estava prestes a cair de Stronger, assim como Doc Q, ele usa o poder da Guragura para se manter no ar por mais tempo num ataque chamado de Grash. Doc Q lança bombas de maçã sobre os piratas Heart, enquanto que Shashi vai por baixo d'água e lança um poderoso ataque contra as bombas e ele as explode antes de tocarem o chão. Nessa parte nós nos impressionamos bastante, pois pela primeira vez desde que começamos a ler One Piece, nós vemos o bando de Lau sendo útil. Mas Sat explica que eles são experientes por viverem nas águas geladas do North Blue, e aqui é muito interessante ver o poder que esses dois personagens, o Sat e o Penguin, possuem. Os dois se movem rapidamente na água e conseguem usar ataques como dos tritões, e isso numa batalha marítima é quase imbatível mesmo. O foco deles aqui fica claro, derrubaram o navio de Barba Negra, e finalmente temos uma batalha no mar em um anime de piratas. Após a participação importantíssima de Bepo nesse capítulo, a única função desse osso é ser fofo, não tem jeito. Passamos para a luta principal entre Lau e Marshall D.T. Barba Negra paga caro por subestimar o poder despertado de Lau e toma o mesmo golpe que Big Man tomou, que o machuca muito. Diferente dos Yonkous que caíram em Onigashima, Barba Negra não possui resistência nenhuma a golpes, pelo contrário, leva o dano dobrado deles. Então é difícil para nós imaginar como isso será abordado numa luta contra o Luffy, por exemplo, que possui diversas habilidades que destroem seu oponente se acertarem cheio. E Titch não é lá um dos personagens mais ágeis de One Piece. Algo se teleporta para onde seu capitão está e o pergunta se ele quer recuar, mas Titch diz que vai terminar o que começou. A sua determinação e vontade são insanamente altas, e talvez só percam paras de Luffy em toda a obra. Na página seguinte nós vemos o navio de Titch sendo atingido pelos ataques de Penguin e Satie, e dentro dele temos aquela que motivou o ataque a Holy Cake, que só vimos na história de Capas, Charlotte Pudding. Quando saíram os spoilers dessa página em específico, muita gente já decretou a morte oficial de Big Man pela fala da Pudding. Até na história de Capas nós vimos pequenos detalhes próximo à mão de Pudding, que poderiam ser de um Vivre Card, o que na verdade era apenas uma espécie de névoa. Mas na tradução oficial nós entendemos que a Pudding acredita na morte da Big Man pelo que foi noticiado no mundo, mas ela não tem certeza absoluta disso. Nós já dissemos aqui que Big Man está viva, e dissemos isso baseado no próprio mangá e dos personagens que o Oda já matou na obra. A questão é, Holy Cake está devastada, uma de suas filhas foi sequestrada e os demais que estavam em um ano ainda não voltaram. A janela narrativa para a volta de Big Man para a obra é perfeita, mas nessa fase final do mangá é difícil incluir uma personagem grande como a Mama, a não ser que haja uma saída perfeita em que ela, assim como tantos outros, retorne como uma aliada. Pensem comigo. A Big Man é uma vilã declarada, e possui motivações para lutar contra o Chapéu de Palha desde o arco da Ilha dos Tritões, onde Luffy tomou um de seus territórios para si. Em Holy Cake, seus principais comandantes foram derrotados, e uma cópia de seu Road Poneglyph foi roubada. Em um ano, ela foi derrotada por Kid e Lau, aliados momentâneos de Luffy. Tudo isso representou uma derrota moral para Big Man, e claramente ela sentiu cada golpe. Porém, foi uma derrota justa. Já com Barba Negra, isso não foi o que aconteceu. Holy Cake foi invadida em um momento de vulnerabilidade, usando os poderes de Aokide para sequestrar uma das filhas da Big Man em um ato de covardia. O que vocês acham mais provável? Que Big Man quisesse se vingar de Luffy por a ter derrotado em Onigashima, ou de Teech, que mantém uma de suas preciosas filhas em cativeiro. E aqui nós estamos afirmando que ela seria amiga do Chapéu de Palha, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Big Man seria capaz de se aliar a Luffy contra a Barba Negra, afinal, o seu maior sonho é muito semelhante ao do próprio Joy Boy, o de unir todas as raças em um só país, e não seria um obstáculo para o mundo que Luffy quer criar. Uma coisa é certa, o outro está deixando claro narrativamente que Big Man está viva e vai retornar para a obra em breve. E se acontecer como nós prevemos, a escala da batalha entre Teech e Luffy vai ser maior do que imaginamos. E então retornamos para a última parte do confronto entre Teech e Lau. Numa página sensacional, o Teech usa o golpe chamado Vortex Negro e provavelmente é através disso que ele vai roubar os poderes de Lau momentaneamente. Nesse ponto, a batalha vai ter o ponto de virada, pois Lau provavelmente ainda não conhece essa nuance do poder de Teech. Estamos muito perto de vir à conclusão desse confronto. Os últimos quadros mostram o QG da Marinha, onde a Kainu está sendo informada da batalha que está acontecendo na Ilha dos Vencedores. E finalmente, o próprio almirante de frota reclama da monotonia do seu cargo. Porque realmente, o governo tem em suas mãos uma arma nuclear de destruição em massa, almirantes com poderes devastadores, pacifistas com genes de Lunarianos, um exército imenso e mesmo assim, ficam apenas assistindo os piratas fazendo seus movimentos em direção ao One Piece. Mas provavelmente isso vai mudar em breve, logo após a luta contra Trafalgar Law, porque Teech vai ter a posse de três dos quatro Road Poneglyphs e com certeza vai atrás do quarto, sendo essa a motivação perfeita para ele enfrentar Luffy. Nesse momento se dará a batalha que antecede a guerra final de One Piece e nesse momento a Marinha e o governo vão ter que agir. Vamos esperar a resolução da batalha da Ilha Winner, mas estamos muito ansiosos para o que está por vir na obra. E então a cena corta novamente para Egghead, onde estão Luffy, Jinbe, Bonnie e Chopper, um pouco diferente do que esperávamos. Luffy 12 é simplesmente maravilhoso, sem falar no jimbinho. E a saída que o outro usou para o final do capítulo anterior, com Bonnie usando seu poder para mudar a aparência de todos para que Kuma não os reconhecesse, foi genial. Logo em seguida nós temos um pequeno flashback nas palavras de Jinbe, sobre a história que foi contada ao mundo sobre Kuma. E as páginas que se seguem são bastante interessantes pelo aspecto ideológico que essas palavras trazem. Segundo Jinbe, Kuma era um rei tirano que foi deposto e forçado a se tornar um pirata quando foi capturado pelo governo. Mas Vegapunk se interessou pelo seu corpo e lhe ofereceu a alternativa de ser uma cobaia para clonagem, vivendo como um ciborgue e navegando pelos mares como Shichibukai. Bonnie revela então que seu pai não era um tirano e fazia parte de uma raça especial. Agora faz todo sentido e a versão verdadeira da história de Kuma fica clara. Como provavelmente era um lunariano e foi por isso que o governo capturou para experimentos. No nosso último vídeo aqui no canal foi falando somente sobre o Kuma, então recomendamos fortemente que vocês assistam. Mas é aqui em Egghead que descobrimos a fundo toda a história de Kuma, sua relação com os revolucionários e com o próprio Vegapunk, o qual imaginamos que mantinha uma certa relação de amizade com Kuma, pois mesmo sendo forçado pelo governo a fazer modificações na mente do ciborgue, manteve as suas motivações finais intactas e permitiu que ele guardasse o Sunny em Sabaldi por dois anos. E então, nós voltamos ao grupo que estava no Sunny, onde eles estão voando carregados pelo Vegaforce One, que sinceramente eu não consigo ver de outra forma se não como gigante de ferro. Alerta de gatilho para quem já assistiu esse filme. Lilith está mostrando a Ilha do Futuro para o bando, e nós vemos que há uma base acima da ilha que é o Lab Phase, literalmente área de laboratório, que é simplesmente toda feita de Pyra Bloina, assim como as Ilhas do Céu. E aqui, mais um ponto que abordamos no vídeo que fizemos sobre o Vegapunk, essa semana se confirma. Vegapunk não tem uma mente 500 anos no futuro, mas sim há mais de mil anos no passado. Seus conhecimentos, tecnologias e experimentos são todos baseados em coisas que já existiram no passado, mais precisamente no século perdido. Toda estética de Lab Phase forma um ovo, que provavelmente é o que dá o nome a essa ilha. Pode ser apenas um símbolo, mas seria interessante se isso guardasse alguma criatura no passado, um dragão talvez, afinal uma das principais criações de Vegapunk foram justamente os robôs dragão. De qualquer forma, o Oda se superou no design dessa ilha, e inclusive nas roupas futuristas dos Mugiwaras que ficaram sensacionais. Nós só esperamos aqui que a Robin e a Nami não estejam com frio nas pernas, tadinhas. Mas por fim, temos três quadros que chocaram todo mundo, e que nos confirmaram algo que já suspeitávamos, mas que ainda permaneciam no mistério. Eu vou morrer em breve. Eu só queria que soubesse disso, Dragon. Aqui o Oda deixa claro a relação que existe entre Vegapunk e os revolucionários, e ainda podemos ir além. Vegapunk pode na verdade ser um dos comandantes de Dragon, pois é uma das poucas pessoas que possuem acesso direto ao líder dos revolucionários. E isso deixa claro que aquela famosa teoria sobre Vegapunk ser na verdade amigo de Kuma é verdadeira, e que esse pode ter sido o crime que levou o governo a caçá-lo. É bem provável na verdade que o governo não suspeitava de nada até o ataque de Sabo no Reverie, onde Kuma pode ter demonstrado mais um momento de humanidade que ajudou a todos a fugirem dali, inclusive ele mesmo. Isso pode ter sido obra de Vegapunk também, pois é ele quem aparentemente detém o controle de Kuma. A questão é, se Kuma realmente é um Lunariano, qual a sua relação com o século perdido e com o reino antigo? E se Bonnie é sua filha, por que ela não tem as características desse povo? O próprio Kuma não parece ser um Lunariano, a não ser por sua pele morena. Mas é claro, se ele é um Lunariano, é provável que ele tenha se disfarçado por saber do histórico terrível que o seu povo passou ao longo dos anos. Lembre-se do serafim de Kuma, com a aparência completamente Lunariana. Talvez aquela seja justamente a aparência verdadeira do pai de Bonnie, e foi através dela que foram originados todos os outros serafins. Vamos ter que esperar pelo Oda para que ele nos revele a real origem de Kuma em um flashback. Mas uma coisa é certa, estamos cada vez mais à frente na história, mas cada vez mais próximos do século perdido. E é com isso que nós encerramos esse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não teremos capítulo na semana que vem, mas podem esperar diversos vídeos aqui no canal. Nós já estamos preparando vários roteiros para vocês, além de vídeos de perguntas, e um vídeo especificamente sobre o projeto do governo com os Lunarianos. Aguardem, que vai ser muito bacana. Não se esqueçam de deixar o like se vocês curtiram, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, e comentem aqui embaixo qual a parte desse capítulo que vocês mais gostaram, e o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo. Não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso galera, valeu!